A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que estende o direito à aposentadoria especial para profissionais que desenvolvam, por exemplo, atividades que gerem exposição à radiação relacionada à alta voltagem. Também foram incluídos aqueles que fazem vigilância ostensiva e transporte de valores. E os aeronautas que sofram pressão atmosférica anormal. Foi uma agressão a esses trabalhadores não termos aprovado a aposentadoria especial na reforma da Previdência. Portanto, essa é uma correção necessária, fundamental, para que a gente possa devolver a esses trabalhadores o direito à aposentadoria especial pelas condições objetivas que estão submetidas ao exercício da sua atividade profissional. Para ter direito à aposentadoria especial, os trabalhadores vão ter que cumprir requisitos específicos de acordo com cada área. Para valer, o texto ainda tem que ser votado no Plenário do Senado e depois vai à Câmara dos Deputados. Decorre de um compromisso assumido há quase quatro anos e eu me desincumbo disso com sincero desejo de não ter que relatar mais esta matéria que é tão sensível e, sob certos aspectos, delicada. Também foi aprovado o projeto do senador Rodrigo Pacheco, que institui a mediação como forma de resolver conflitos tributários, administrativos ou judiciais, com a Fazenda Pública. Entendemos que o PL é meritório, irá somar-se como método de solução de conflitos a transação tributária atualmente em vigor. São medidas essenciais para desafogar o Judiciário, que tem no processo de execução fiscal o seu grande gargalo. Essa espécie de contencioso representa aproximadamente 35% do total de casos pendentes e 65% das execuções pendentes no Judiciário. Mais sintomático ainda é que a taxa de congestionamento de execuções fiscais em 2021 foi de 90%, ou seja, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram em 2021, apenas 10 foram baixados. Cada vez mais, essa excessiva litigiosidade tributária, tanto administrativa como judicial, tem impactado não só a previsibilidade da arrecadação e as contas públicas, mas igualmente gerado custos muito grandes em tramitação desses processos. E a mediação tributária, à medida em que se busca encontrar soluções consensuais para essas questões, acaba sendo a melhor saída. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também um requerimento para a realização de audiência pública no dia 23 de maio sobre o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2027 as desonerações sobre a folha de pagamento das empresas importadoras. A intenção é votar o projeto na comissão ainda em maio. Eu acho que é importante ouvir o governo, através do Ministério da Fazenda, um representante do setor produtivo e um representante das centrais sindicais da classe trabalhadora que apoia o projeto. Comigo, com esses três convites, eu acho que o setor produtivo, governo e classe trabalhadora. Até porque a desoneração da folha é um projeto de ganha-ganha. Ele é bom para quem trabalha, ele é bom para quem produz e é bom até para o governo, apesar de muitas vezes o governo não desconfiar disso. Eu vou apressar para quem vai entregar esse relatório até o dia 22.